Olá, amigos do canal Vista Pátria. Hoje é dia 4 de março de 2023. É hoje, é hoje, o dia que o presidente Bolsonaro vai discursar no maior evento conservador do mundo, direto de Washington DC, e você verá aqui no canal Vista Pátria. Por isso, verifique se está inscrito aí. Hoje, às 16 horas, terá o discurso do presidente Bolsonaro. Inclusive, a gente enviou um correspondente para lá, o Tassimar, que está cobrido, está trazendo imagens, bastidores para a gente. Dê uma olhada. Pessoal, lembrando que é de extrema importância a sua ajuda. A gente só está cobrindo esse evento aqui. Graças às pessoas que estão colaborando, você pode ser um apoiador desse grandioso projeto do canal Vista Pátria em mandar um correspondente aqui para o Washington. Apoie através do Pix, que está fixado aqui na sua tela. Seja um colaborador desse projeto. Forte abraço. Pessoal, quem puder, colabore a gente. Afinal, está sendo... Em termos financeiros, essa viagem está sendo um prejuízo. Mas, em termos de levar informação e encarar a verdade, está sendo gostoso demais. Inclusive, vou mostrar um vídeo para vocês aqui do Alan dos Santos. Tudo bom? Alan dos Santos para o Terça Livre. Gostaria de perguntar para vocês a opinião sobre a censura no Brasil. Alguma coisa a dizer ou não? Não tem nada a dizer. Nada, nada? Nada a dizer sobre a censura no Brasil? Não tem. Você não tem nada a dizer sobre a censura no Brasil? Não, desculpa, eu estou trabalhando. Eu também estou. Aqui, olha. Jornalista. Igual o seu, olha lá. Aqui, olha. Também sou jornalista. Também estou trabalhando. Só estou perguntando se vocês têm alguma coisa a dizer sobre a censura no Brasil. Nada? Você também não tem nada a dizer sobre a censura no Brasil? Nada? Beleza. A fake news com a primeira dama, a eterna primeira dama, Michele Bolsonaro. Mais uma pataquada. E, obviamente, a gente não vai só desmentir a fake news. Nós também aqui iremos falar o porquê da fake news. O porquê da fake news. A invenção nova agora, que a própria Michele já até fez uma troça na internet. Nossa, não sabia que eu tinha isso tudo. Uma joia, uma joia de 16,5 milhões de reais foi dada de presente para a primeira dama. O príncipe da Arábia Saudita, aquele que picota a galera, que picota jornalista. Por que será que ele picota jornalista? Talvez a gente veja aqui. Não, brincadeira, pessoal. Brincadeira. Nada de picotar jornalista. Mas o príncipe lá da Arábia Saudita, ele convocou o presidente Bolsonaro para uma missão, para uma missão diplomática, para um evento protocolar. E o presidente não pôde ir. Formalmente foi lá e disse, pessoal, não posso ir. E vou mandar o representante. Mandou o ministro de Minas e Energia para poder ir no seu lugar. O evento correu, tudo muito bem, fotos, tudo documentado. É diferente daquelas palestras do Lula, que a gente não viu um vídeo, uma foto até hoje. Mas não, esse evento foi documentado, tudo bonitinho. Teve lá, o ministro foi de verdade, representando o Bolsonaro. E sabe como é árabe, né? Árabe tem dinheiro pra caramba, principalmente esses árabes e sheiks aí. E no caso a gente tá falando do príncipe que governa a Arábia Saudita de fato, né? Que é o Amin Salman. E aí ele pegou e deu uns presentinhos. Presentinhos, nada demais pra eles, né? Mas um baita de um presentão. Só que, pela lei, né? Você não pode receber presentes, mesmo que seja de um chefe de Estado pro outro. Isso vai pro acervo da presidência da República. Porque isso poderia caracterizar corrupção, né, pessoal? Imagina, eu sou o Xi Jinping, né? Imagina, ele não deve fazer isso de jeito nenhum. Mas eu sou o Xi Jinping, eu quero, sei lá, facilidades pra poder comprar infraestrutura no Brasil e dessa forma colonizar o Brasil, né? Pegar toda a infraestrutura estratégica. E aí eu dou presentes, como, sei lá, um relógio de milhões de dólares pro presidente da República, pra ele facilitar, ou pra um senador. Isso é corrupção? Não pode. Mas, existem os costumes, e os árabes eles têm esses costumes, né? Inclusive, está no documento, que eu vou ler aqui pra vocês já já, falando sobre isso. E você recebe, como é que você faz uma situação dessa pra não ter corrupção? Você recebe e manda pro acervo do Palácio do Planalto, né? E, dessa forma, não tem corrupção. Isso fica no erário público. Isso fica no patrimônio público, na verdade. No patrimônio público, fica lá no acervo. Ninguém tira proveito daquele bem material. Tá entendido até aí? Exatamente. Foi isso que aconteceu. A grande fake news aqui, a grande jogada, é que o assessor do ministro, ele esqueceu de fazer o informe lá na Arábia Saudita para a Receita Federal. Mas, no mesmo dia, foi resolvido, dia 29 de outubro de 2021, estamos falando, estão ressuscitando o caso antigo, pra poder abafar os escândalos do governo deles. Tá aqui no documento. Em cumprimento cordialmente à resposta ao ofício, tá aqui, eu vou colocar o documento na tela e também disponibilizar no canal do Telegram. Como integrante da estrutura do gabinete pessoal do Presidente da República, assim denominado por forças de decreto, decreto expressos e executa atividade de gestão informacional e documental relativa à formação do esservo privado do Presidente da República. Assim, o gabinete realiza o planejamento, a execução, tal, 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 tal. Aqui é a parte principal. No item 3, aqui, no parágrafo 3. Nesse sentido, considerando o disposto na legislação vigente que norteia os trabalhos deste gabinete, ainda, o teor da exposição dos motivos no 59 de 8 de outubro de 2021, os presentes recebidos pelo Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, na qualidade de representante do Presidente da República, por ocasião da visita oficial à RIAD, Reino Unido da Arábia Saudita, enquadra-se na condição de encaminhamento a este gabinete para análise quanto à incorporação ao acervo privado do Presidente da República ou acervo público da Presidência da República. E, desta forma, após todo o trâmite legal, foi encaminhado para o acervo do Palácio do Planalto. Sem o menor problema. Então, isso é uma não notícia. Isso é uma não notícia. Mas a gente está perdendo tempo aqui, cinco minutos de vídeo, para falar disso. Por quê? Porque é exatamente o que a esquerda quer. Então, a esquerda quer esconder que eles conseguiram dar um aumento de apenas R$18,00 no salário mínimo, que eles estão oferecendo R$4 bilhões, através do BNDES, para financiamento de um gasoduto na Argentina. Eles querem esconder a nomeação da Janja, o cargo da Janja, que foi dado para ela, que não é nepotismo porque ela não vai receber salário, mas um cargo que foi dado ontem para a primeira-dama, essa do Larápio, que diz o seguinte, a ideia é de que o cargo seja de articulação política entre as diferentes áreas da Esplanada e de aconselhamento da Presidente da República, informou aí o jornal que deu a notícia. E ela vai ter esse papel na proposição ou execução de políticas públicas. Ela será uma conselheira do Lula. O Lula colocou a mulher para trabalhar com ele. Isso nunca acaba bem. Mas o que nós estamos vendo aqui é um desvio do que de verdade nós estamos vendo. Por quê? O Flávio Dino hoje, inclusive, disse que vai encaminhar para a investigação. Não tem nada para investigar, já está tudo feito. Mas o Flávio Dino está morrendo de medo, de fato, da CPMI do dia 8 de janeiro. E isso eles estão usando para poder esconder e abafar. Porque, se vocês não sabem, daqui a duas semanas será a sessão do Congresso, no qual será lido o requerimento da CPI, será instalada automaticamente a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Ela não depende do presidente do Senado, Pacheco, nem do Arthur Lira. Ela vai ser instalada automaticamente, é o que diz o regimento. E por isso eles estão desesperados, tentando tirar assinaturas. Mas não estão conseguindo, não estão tendo sucesso. Inclusive tem gente assinando, está ganhando novas assinaturas. Como teve três novas assinaturas do Republicano. Esse é o desespero deles. Por isso eles estão jogando essa cortina de fumaça para esconder tanto os desmandos, tanto o fracasso do governo Lula em termos econômicos, como esses escândalos aí. Também temos o escândalo do ministro, que usou um voo da FAB, avaliado em 140 milhões de reais, esse trajeto que ele fez de Brasília a São Paulo para poder participar de um leilão de cavalos. Inclusive a Glaze quer ele fora do governo. E o Lula o convocou. É isso que eles querem abafar, meu amigo. É isso aí. Essa é a corrupção de fato. É ladrão pra cacete no governo Lula. É isso que eles querem esconder. E eles vão cair. Ontem vocês viram aqui, os canais sendo monetizados novamente. A operação pra poder usar a direita pra derrubar o Lula e colocar o Alckmin no poder já está em curso. Agora é o seguinte, pra quem tá preocupado com esse projeto aí, pra quem tá preocupado com esse plano de usar a direita pra poder derrubar o Lula e colocar o Alckmin no poder. Eu só recapitulo pra vocês. O plano era o mesmo em 2018. Ou vocês esqueceram? Eles deixaram o Lula ser preso achando que o Alckmin iria vencer a eleição. No final das contas, deu o Bolsonaro. Deixem eles tentarem novamente. Já dizia Albert Einstein. Se tentar as coisas aí... Mesma coisa, duas vezes e tentar resultados diferentes é loucura. Ninguém vai conseguir quebrar a polarização que existe no Brasil hoje entre a esquerda e a direita. E o presidente Jair Bolsonaro é o líder máximo da direita. Inclusive, ele vai falar hoje lá no CPEC nos Estados Unidos. Demonstrando a importância desse líder a nível mundial. E não vão conseguir quebrar isso. E eles estão tentando novamente. Deixem tentar. Porque nessa tentativa a gente joga a esquerda pra escanteio. E depois, meu amigo, lidar com o liberal, lidar com o socialista Fabiano é muito mais fácil do que lidar com essa gente vermelha. Porque eles sempre dão brechas e essas brechas serão aproveitadas. Aqui foi a aula frutuosa pelo canal Vista Pátria. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. E lembre-se, se você puder ajudar a gente nessa missão dos Estados Unidos, será muito importante. Forte abraço a todos. Bom final de semana. Um final de semana patriótico pra todo mundo. Tchau, tchau.